O ABC é um time do povo Olha aquela multidão, estádio lotado Queria estar hoje participando para comemorar também os 100 anos Quem não gostaria de jogar contra o Corinthians e mais no estádio do ABC? O jogo do centenário, a torcida vai jogar junto dia 22 ABC e Corinthians, garanta seu ingresso no Frasqueirão e ABC História Eu estarei em campo, e você?